Olá, bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 11 de julho de 2014. Começa agora mais uma edição do Cresce Esclarece. Em São Paulo são pontualmente 10 horas, horário de Brasília. E o tema de hoje que nós vamos discutir é o modo de atuação entre corretores brasileiros e americanos. E para falar sobre o assunto, o nosso convidado é casado com a Márcia, pai de três filhos, Rodrigo, Thaís e Luísa. Eu fiquei sabendo que ele também já é vovô do Enzo. Então vamos parabenizá-lo. Corretor de imóveis, advogado e empresário na área imobiliária há 30 anos. Sócio fundador da Mirante Soluções Imobiliárias, com quatro agências no Brasil e duas agências nos Estados Unidos, Miami e Orlando. Tem parte societária na Mirante Corretora de Seguros, Mirante Magazine, GM3 Incorporadora, Colisão Eventos, Mirante Plus, franqueada Master da franquia Universo do Aroma, Espaço Verona, Bar e Restaurante Vegas. Diretor do Ciesp, Sindicato dos Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo, Conselheiro Efetivo do Cresce São Paulo e do Conselho Federal do COFES. E também é Conselheiro da Associação da Assistência à Criança Deficiente. Doutor Luiz Carlos Quechidian, bom dia. Nos Estados Unidos, a profissão é regulamentada, doutor Luiz. Bom dia a todos. É um prazer estar novamente aqui no Cresce. É um prazer estar novamente participando da TV Cresce. Obrigado pelo convite, meu amigo Gilberto. A profissão de imóveis é reconhecida, sim, nos Estados Unidos, com legislação, estatuto, regulamento interno e tudo igualzinho ao do Brasil. Eu diria mais. Eles têm um detalhe que aqui a gente não tem, que eu acho bastante interessante. A cada dois anos, a obrigação da reciclagem, ou seja, o corretor de imóveis passa novamente por um curso e passa novamente por exames. Eu acho isso bastante importante. Luiz, doutor Luiz, parabéns pelo Enzo, pelo seu netinho aí, legal. Eu também sou vovô de dois. É uma maravilha ser vovô, viu? É uma delícia. Você vai saber como é que é gostoso e que eles acabam mandando na gente, viu Luiz? Com certeza. Eu não sabia a sensação de ser vovô. Eu posso falar para todos, aqueles em especial que ainda não foram, que não têm sensação, não têm amor melhor. Obrigado. Vamos ver aqui. Eu ouvi um comentário, Luiz, que nos Estados Unidos há um hábito do corretor de imóveis fazer seguro. Agora, eu não sei por que eles têm que fazer seguro. Se é por causa da avaliação, se é por algum problema de erro técnico, isso existe? É fato verdadeiro isso nos Estados Unidos? Sim, Gilberto. Isso existe. Na verdade, a profissão lá é levada muito a sério. Determinadas posturas que o corretor brasileiro tem, de, na verdade, opinar sobre parte elétrica, parte hidráulica, parte de engenharia, lá o corretor se limita a mostrar o imóvel. E quando o cliente, o comprador, faz alguma pergunta que foge à sua área, pura e simplesmente a resposta. Traga seu engenheiro eletricista, traga seu arquiteto, traga seu engenheiro e verifique. Eu não sei te responder sobre isso. Porque se ele for além e responder sobre isso, e lá na frente, na verdade, o comprador sentir que foi lesado, enganado, prejudicado de algum modo, existe as ações e as ações são milionárias. Quer dizer que eles não assumem quando o cliente pergunta alguma coisa que refoge à área da corretagem. Exatamente, Gilberto. Ele se limita a fazer a intermediação de imóveis. Ele não entra na seara de outros profissionais. Então, ele orienta o cliente. O cliente tem que buscar essa orientação. Se quiser comprar, ele compra. Se ele achar que não deve comprar, quem vai orientar é o profissional que ele for procurar, né? Para nós brasileiros, que não estamos acostumados com isso, há dois anos, quando eu comecei a atuar em Miami, eu achei até esquisito. Falei, pô, esse corretor quer perder a venda? Não é questão de querer perder a venda. O corretor se limita a trabalhar na seara dele, que é mostrar o imóvel e fazer a intermediação. Não foge dessa esfera. E é o que nós também deveríamos fazer aqui no Brasil, viu, gente? Por exemplo, qual é a relação entre corretor de imóvel e a imobiliária? Como é que funciona essa questão corretor e imobiliária nos Estados Unidos, Luiz? A legislação lá também é diferente do Brasil. Aqui no Brasil, basta a pessoa ter cresce e ele já pode se aventurar a ter uma imobiliária. Nos Estados Unidos, não é bem assim. Nos Estados Unidos, ele precisa trabalhar dois anos como corretor. Na hora que ele achar que está pronto para montar a imobiliária, ele faz novos cursos. E aí, o que acontece? Ele só pode fazer isso depois de dois anos, como eu falei. Passando por esses cursos, ele ganha o título de broker. Somente sendo o broker que ele pode montar a imobiliária. E lá nos Estados Unidos, Luiz, me parece que as imobiliárias são diferentes aqui do nosso sistema, né? Porque o corretor, ele aqui no Brasil, ele trabalha quase que exclusivamente para aquela imobiliária. Eu não sei se os Estados Unidos é assim. Me falaram que ele tem que procurar uma imobiliária para poder fechar o negócio. É isso mesmo. Eu diria que é até mais fechado do que no Brasil. Porque um corretor lá que não seja broker, ele não tem acesso ao MLS. Ele não tem acesso aos imóveis que estão à venda. Ele não tem poder de fechamento, vamos chamar assim. Então, qualquer corretor lá tem que estar ligado a um broker, ou seja, a uma imobiliária. A relação entre imobiliária e corretor, que nem você me perguntou, Gilberto, é muito parecida com a brasileira. O corretor é um profissional autônomo e liberal. E no caso de transações, eles fazem uma participação na comissão. Se eu sou um corretor brasileiro, eu gostaria de atuar lá nos Estados Unidos. Então, qual é o primeiro passo que eu preciso fazer? Óbvio que eu preciso falar inglês. Se eu não sei, eu vou aprender. Mas, para mim, atuar lá como corretor, eu vou ter que estudar. Lá não é diferente, porque aqui nós fazemos o curso técnico, TTI, porque é uma profissão regulamentada por lei. É um pouco diferente. Lá me parece que são associações, a pessoa tem que ir, não é isso? Como é que funciona essa questão lá, Luiz? É, Gilberto, eu diria que, na verdade, estou falando com meus colegas corretores de imóveis e empresários. Eu diria que o mais fácil é você fazer uma parceria com alguma imobiliária, com algum broker de lá. Não é fácil você se credenciar para ser corretor nos Estados Unidos. Não é fácil, tá? Depende, na verdade, de visto para trabalho, depende de uma série de coisas de cidadania, para depois pensar em ser corretor. Eu diria que a melhor coisa é você ir para os Estados Unidos, conhecer algum broker, na verdade, monta a tua empresa lá, mas usa o broker dos Estados Unidos para poder fazer a intermediação propriamente dito. Você falou da questão da carteira de imóveis, Luiz. Então, quem detém a carteira de imóveis é o broker ou é o liberal lá, o corretor de imóveis? O broker é o dono da imobiliária, é isso? É, Gilberto, o corretor de imóveis, vamos chamar assim, ele não tem acesso ao MLS. Ele não tem acesso à carteira de imóveis à venda. Quem tem acesso a isso, somente o broker. Ou seja, um corretor de imóveis ter acesso a qualquer cadastro, ele tem que servir a um broker. Ah, então eu teria que procurar uma imobiliária. E lá, por exemplo, o corretor lá, ele é exclusivo para aquela imobiliária ou não? Não existe a palavra exclusividade, até porque ele é um profissional autônomo e liberal. Mas é muito normal, assim como no Brasil, ter vínculos. Vínculos, na verdade, não trabalhistas, vínculos legais, mas ter vínculos de amizade, lealdade, relacionamento. E é muito normal, então, o corretor trabalhar diretamente a um determinado broker. Olha, as perguntas estão abertas. Se você tem alguma dúvida sobre essa questão, como trabalham os corretores brasileiros em relação aos americanos, podem caminhar aqui para a TV Cresce. E o André, aqui de São Paulo, ele é seu Luiz. O MLS aceita imóveis sem autorização do proprietário? Ele aceita? É a pergunta dele. Do André, de São Paulo. André, lá não existe a palavra autorização. Lá é tudo exclusividade. Então, lá tudo se trabalha com exclusividade. O MLS não aceita nenhum imóvel sem a exclusividade assinada para o corretor que a captou. Ah, então lá eles trabalham com exclusividade, Luiz? 100% exclusividade, Huberto. Lá não existe nada que não for exclusividade. É, porque o nosso portal do Cresce aqui em São Paulo, o que o Cresce em São Paulo exige é a autorização, que é para cumprimento da legislação da Lei nº 6.530, lá no seu artigo 20, salvo engano, inciso 3º, está lá. A pessoa tem que ter a autorização para poder divulgar o imóvel. E lá nos Estados Unidos, a divulgação dos imóveis que estão à venda é igualmente o nosso aqui, é placa, internet, jornal. Como é que funciona lá? Não, Gilberto. Lá não existe a placa. Lá existem, literalmente, cadernos de imóveis, tipo revistas especializadas em imóveis e site. Não tem outro formato. Lá não existe a placa. Não é diferente da nossa aqui, porque nós colocamos placa, independente, temos que ser uma autorização, exclusividade. Então, quer dizer que um imóvel lá sempre vai estar com uma única imobiliária. Exatamente. Você falou certinho, Gilberto. Diga-se passagem. Eu, como corretor há 35 anos, acredito que você também, Gilberto, esse é o nosso sonho, que também a exclusividade fosse uma realidade no Brasil. Alguns corretores podem até achar que seria ruim. Eu diria que seria perfeito para o nosso ramo e, com dois anos convivendo com o Miami, eu diria que nós temos muito para aprender com eles. A exclusividade é o nosso caminho. Pois é, a questão de exclusividade é uma questão de conscientização de nossos corretores brasileiros. A gente, quando fala em exclusividade, normalmente há corretores que respondem para mim assim, mas os clientes não dão, mas ele também não pede. Então, ele não faz um trabalho para poder angariar essa exclusividade, a autorização. Nós precisamos fazer esse trabalho. Por quê? Se todos os corretores de imóveis brasileiros vão resolver assim, a partir de amanhã todo mundo vai trabalhar com exclusividade e pronto, está implantado. Será que estou errado, Luiz? Está certinho, Gilberto. Eu sei que não é tema dessa nossa TV Cresce hoje, mas vamos lembrar, 70% dos negócios são realizados sem a presença de um corretor. Nos Estados Unidos isso não acontece. 100% dos negócios acontecem com a presença de um corretor. Olha a diferença. Pois é, é a exclusividade que entraria nesta questão. Então, não adianta. O que acontece? Às vezes, tem colega que fala, bom, se eu não levar, ou com autorização com exclusividade, outro colega vai levar. Então, fica aquela bola de neve, não é? E acaba não dando nada. Eu acho que é uma questão de conscientização profissional. Isto é o que eu poderia deixar como recado aqui na nossa edição do Cresce esclarece, do dia 11 de julho de 2014. E as perguntas continuam abertas. Luiz, vamos falar sobre a questão de honorários, comissão dos Estados Unidos. Qual é o valor da comissão? Quem paga? Quem recebe? Como é dividido? Como se recolhe imposto de renda nessa questão lá? Bastante interessante essa pergunta, Gilberto. Os honorários são de 6%, assim como no Brasil. E lá a divisão é muito clara. 6, 3% é para o captador, ou seja, para o indicador, ou seja, para aquele que colocou o imóvel no MLS. E os outros 3% é para quem fez a venda. 50-50, como a gente costuma falar. 50-50. Vamos lá. Eu fiz uma pergunta e eu acabei pulando. Como funciona a tributação? A tributação, assim como no Brasil, é pago pelo comprador à imobiliária e a imobiliária recolhe o imposto de renda, que assim como no Brasil, varia de empresa para empresa em torno de 15% a 25%. Então a pessoa, vamos dizer, o corretor recebe líquido. Recebe líquido. Desconto que tiver que descontar de impostos e divide metade com o corretor. Ah, então. Porque lá essa questão de tributação é uma das coisas mais sérias que tem, né? Se a pessoa só negar, parece que o negócio lá pega, né? Não podem nem... É engraçado. Eles nem pensam assim? É, a legislação deles é tão dura e entrou tanto nos usos e costumes que eles nem pensam diferente. Quando você faz uma pergunta diferente disso, eles até te olham com uma cara como se fosse um marciano. É coisa tão normal para eles. A construtora enfia o cheque na imobiliária e a imobiliária faz a participação com o corretor. Líquido e... Normal. Se perguntar para eles, não vão nem entender o que é que nós estamos perguntando. Chega a ser, está engraçado, se o corretor pedir que a construtora pague para o corretor, a própria construtora fala que não pode. Olha que coisa. Vamos ver aqui. O Gerson, ele pergunta aqui. Seu Luiz, o que significa MLS? Seria algum código de leis pertinente ao ramo? Solete, por favor. Ele quer saber o que é. Deve ser o sistema de inclusão dos imóveis. Eu vou ser bem sincero. Gerson. Gerson, vou ser bem sincero. Eu não sei. É MLS. O que significa as letras MLS? Não sei te falar. Desde que eu cheguei lá, começamos a falar em MLS, como eles falam, e nunca tive essa curiosidade. Se você me permitir, no próximo programa, passo para o Gilberto e ele responde para você na próxima TV Cresce. MLS. Que eles falam MLS mesmo, né? É? MLS. Pelo que a gente entende, é um portal de cadastro. Pelo que eu entendo, é um portal... É um grande cadastro da cidade da Flórida inteirinha. Do estado da Flórida inteirinha. Olha lá. É diferente do nosso aqui, né? Aqui nós temos vários portais lá, tem poucos portais e eles dominam, de fato, o cadastro dos imóveis, né? Roberto, é como se fosse uma grande imobiliária, onde todo mundo coloca as indicações no mesmo cadastro, onde todo mundo pega os imóveis no mesmo cadastro. A única coisa que diferencia uma imobiliária da outra, um corretor de outro, é seu relacionamento pessoal de clientela. Em relação aos imóveis, a corrida é igual para todo mundo. Vamos ver aqui. Nós temos aqui a pergunta do Nelson Cunha, aqui de São Paulo. Prezados, como funciona o atendimento do corretor ou brúquer? O cliente tem que pagar para o atendimento desses profissionais? Como que é o nome dele? Nelson Cunha. Nelson Cunha. Não existe o pagamento. O que existe, na verdade, uma prática que também não existe no Brasil, o comprador pode contratar o corretor. Assim como você dá uma exclusividade vendendo imóvel, você também pode dar uma exclusividade de compra. Mas não existe isso de pagar. O Oswaldo Valério Miranda de Praia Grande pergunta, a respeito de escritura, Luiz, como é que funciona? Isso é muito interessante. A escritura é muito similar ao Brasil, vamos imaginar. Você vai a um escrevente, você vai a um cartório, faz, mas a matrícula, o registro é automático. É diferente do Brasil. No Brasil, se você cruzar a rua, você faz outra escritura, porque demora aí uns 15 dias, alguma coisa para registrar lá, não. Automaticamente, na hora que faz escritura, incide os dados no computador, automaticamente está registrado. É muito mais simples, é muito mais tranquilo. Para nós brasileiros, nós estamos tendo a impressão que estamos fazendo um contrato de tão simples que é. José Francisco, aqui de São Paulo, ele pergunta, o proprietário, então, o proprietário pode vender seu imóvel ou a venda, cadê aqui, a venda, vamos lá, a venda só acontece pela imobiliária? O meu nome é José Francisco? José Francisco. José Francisco, o proprietário pode vender seu imóvel, mas não é normal acontecer. É engraçado, os americanos, para tudo eles procuram o profissional certo. Então, não existe aquele jeitinho brasileiro. Corretor de imóveis vende imóvel, ele entrega o imóvel para o corretor. Não existe a malandragem brasileira. Ao respeito de uma atividade profissional, né? Tem jeito. Vamos lá. A pergunta de Renato, aqui de São Paulo. Quais as documentações que um brasileiro precisa para comprar imóvel nos Estados Unidos? Grana? Renato, nem grana, viu Gilberto? O Renato é muito simples. Passaporte válido, comprovante de residência e imposto de renda. Isso. Com isso, ele pode comprar imóvel nos Estados Unidos. O Luiz Alexandre Molina, ele faz aqui. Apenas para entender, não existe possibilidade de negociação direta entre as pessoas, comprador e vendedor, seria o caso? Existe. Vamos imaginar que os dois se conhecem... Mas não é prática. Na cabeça dele, na transação, já está embutida a comissão. Aqui, olha, a Rita Muniz, ela é de Vertioga, ela pergunta aqui. Vamos repetir, inclusive, para ela aqui, olha. De que forma é feito o pagamento da comissão? Em que momento? Quando se paga? Rita, essa pergunta também é muito interessante. O brasileiro é muito imediatista. É normal no contrato você querer receber 100% da comissão. Lá, a comissão do corretor é arrastada até o último minuto. Vamos imaginar que você vem de um prédio em construção. Você recebe a última parte da comissão no dia que entrega as chaves. Então, é normal você receber uma partezinha no contrato, uma partezinha na escritura e você acompanha a transação até o final. O Renato, aqui de São Paulo, já está colaborando com o nosso programa. MLS, Multiple Listing Service. Pronto, está aqui, olha. Então, é uma lista, vamos dizer, múltipla de serviço. Pronto, está aí, olha. É o portal, de fato, como nós falamos, né? Obrigado, Renato. Obrigado aí, Renato. Então, nós falamos já de imposto de renda agora. Financiamento. Como é que funciona a questão de financiamento, já que aqui no Brasil, para a gente fazer um financiamento, tem colega que fala que demora 90 dias, tem outros que demoram mais, é meio complicado. A pessoa tem que entender sobre crédito imobiliário para poder fazer enquadramento do seu cliente, para tudo dar certo, tentar assinar. Entre 40 e 60 dias. E lá, como é que funciona, Luiz? Gilberto, o financiamento lá é muito tranquilo. Para começar pelas taxas, juros de 4, 4,5, no máximo 5% ao ano. O brasileiro está com muito boa imagem nos Estados Unidos, de modo geral. Como eu falei, basta o passaporte, comprovante de residência e o imposto de renda, e seu financiamento é aprovado, é muito rápido, algo em torno de 10 a 15 dias. E eles financiam geralmente dois terços do imóvel. Um terço você tem que dar com recursos próprios e dois terços são financiados. Financiamento esse que geralmente é feito em 30 anos. 30 anos. E não tem aquela questão de seguro, morreu, quita, lá não existe. Tem, tem, tem. Existe o seguro do imóvel, o seguro do devedor, todos os seguros existem normalmente. A gente está falando em financiamento, eu também ouvi dizer, Luiz, que quando se vai fazer um financiamento, me parece que tem alguma coisa em relação a cupim, porque muitos imóveis são de madeira, né? Será que é isso mesmo? Como é que funciona essa questão? Isso eu já ouvi falar no negócio de cupim. Como nós falamos no começo do nosso programa, Gilberto, os americanos são muito sérios em uma série de coisas. Em especial quanto a defeitos visíveis e invisíveis no imóvel. E na verdade o que acontece? Cupim é uma realidade em determinadas regiões e é um impedimento para negociações em alguns casos. Olha, a Rita Muniz de Bertioga, ela faz mais uma perguntinha aqui. Como é feito o controle dos comprometimentos dos imóveis? Aqui fazemos através das certidões. E lá? É para ver se o imóvel está regular, né? Rita. 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 Rita, é muito similar ao nosso. A única diferença é com menos burocracia e menos gastos. Então você consegue fazer pesquisas lá muito rapidamente. Mas os cuidados são os mesmos. Olha, as perguntas continuam, Alberto. Se você tem alguma dúvida, encaminhe para a TV Crest que nós vamos fazer a pergunta ao nosso convidado de hoje, Dr. Luiz Carlos Quechigian, para que ele possa nos responder. Porque já que ele tem duas agências nos Estados Unidos, Miami e Orlando. Então ele conhece tudo lá. E vamos falar aqui sobre o Júnior Vasconcelo. Ele pergunta aqui, Luiz, você acha que para a gente chegar a um patamar americano de agente real vai demorar quanto tempo? Uma outra pergunta para a locação. Quais as exigências? E como no Brasil? E como no Brasil? Que precisa de fiador e seguro fiança. Deu para entender a colocação dele? Júnior. Júnior Vasconcelos. Júnior, eu acho que na verdade vai demorar bastante para a gente chegar ao patamar dos Estados Unidos. Primeiro, a questão de cultura. Em relação à locação. A locação é com seguro fiança. A locação que eles te pedem de novo, se for para turista ou definitivo, mas passaporte, comprovante de residência, imposto de renda e seguro fiança. Quer dizer que então, Luiz, vamos falar... Com depósito. Depósito. Depende se for para curta temporada. É muito normal pegar depósito, às vezes até com cartão de crédito. É, porque a coisa lá é séria, né? Não é que nem aqui. A gente às vezes duvida até do próprio fiador. Aqui é uma coisa incrível, né? A gente desconfia de tudo. Lá não existe isso, né? É. Lá nos Estados Unidos eu até brinco que eles partem da prisma que você está falando a verdade. Aqui no Brasil a gente parte da prisma que você está falando a mentira. Então começa por essa premissa. É complicado. Realmente é um mundo diferente. Vamos ver aqui então o Marcos Vinícius Pescuma, aqui de São Paulo. Ele dizia, bom dia. O que mudou no mercado americano após a crise de 2008? E por que os imóveis são feitos em madeira e não alvenaria? Vamos lá. Depois da crise de 2008 muita coisa mudou, Marcos. Em 2008 todo mundo sabe que teve a bolha imobiliária e foi por isso que na verdade eu diria que a grande quantidade de brasileiros estão comprando imóvel lá, corretores fazendo intermediações, porque o mercado deu uma caída de mais de 50%. Então o que mudou foi o valor do imóvel. E eu diria que já se passaram alguns anos e não chegamos ainda ao preço de 2008. para você ter ideia de quanto estava custando. Qual é a outra pergunta? Vamos lá. Por que os imóveis são feitos em madeira e não em alvenaria? Artesanal como é feito no Brasil, né? Na verdade não é feito em madeira, né? O que acontece. A construção deles é muito mais rápida e muito mais limpa e com menos desperdício que a nossa. Eles trabalham com pré-moldados, trabalham com chapa wall, com dry wall. Não é bem madeira. Primeiro pensando em velocidade de construção. Segundo em praticidade. Terceiro não podemos esquecer que ainda existe o furacão. Nelson Cunha, aqui de São Paulo. Em relação aos lançamentos. Lá existe o tal de SAT como aqui. Bom, como aqui SAT. SAT é proibido por lei, viu Nelson? Então não pode existir de jeito nenhum. E lá existe isso? Não, né? É engraçado, Nelson. Aqui no Brasil as construtoras sufocam os corretores. Estou no ramo há 35 anos e assisto com meus colegas que as construtoras sufocam para baixar a comissão. Lá a construtora paga mais. Um imóvel de terceiros lá paga 6, construtora chega a pagar 8, 9 ou 10%. Então não tem por que inventar o SAT. O SAT nada mais foi que uma tentativa do corretor se defender. Lá não tem que fazer isso. Se você é recebendo 7, 8, 9 ou 10% de uma construtora, para que inventar SAT? Marcelo Gouveia Branco, aqui de São Paulo, gostaria de saber. Não é melhor construir uma empresa para aquisição do imóvel? Qual a vantagem? Marcelo Gouveia. Marcelo, você... Obrigado. Você tocou num assunto que eu queria tocar no final, mas é isso mesmo. Qual é a vantagem? Não é obrigatório, Marcelo, mas eu aconselho a todos os meus clientes fazerem. Por quê? Porque o imposto causa mortes lá é 40% a 50%. Ou seja, se você tem uma propriedade em nome da sua pessoa física, em seu falecimento, 40% a 50% fica para o governo. A partir do momento que você monta uma empresa, e porventura a empresa não falece, quem falece são os sócios, automaticamente a tributação é muito mais baixa. Então por isso que geralmente o brasileiro, brasileiro não, todos que compram na Flórida de modo geral costumam montar uma empresa. Franco pergunta, as taxas de tributação e registro têm percentuais abaixo, em comparação ao nosso aqui no Brasil? É abaixo, eu diria que chega a ser metade do Brasil. Metade? Metade do Brasil. Eu tenho uma pergunta aqui, mas acho que nem vai caber aqui. Por exemplo assim, lá não existe parceria entre dois corretores? Existe? Existe, existe, existe. Mesmo existindo o MLS, o que acontece, existe muito pequeno, muito pouco, mas existe aí no mercado paralelo. É aquele corretor que pegou o imóvel, não colocou no MLS, ou porque não é broker, ou por qualquer outra razão. E o que acontece, se trabalha com outros corretores, que é corretor, mas também não é broker, o que acontece? Para fazer essas parcerias. E só levam depois para o broker, para realizar o negócio. Porque somente o broker pode fazer. Ok. Vamos ver aqui então. A questão de ética. Não há problema de ética com nós aqui, né? Lá não tem isso, né? Como eu falei, lá eles partem da prisma que você está sempre falando a verdade. E eles levam isso muito a sério. Então não existe problema de ética, mesmo que hoje em Miami, em Holanda, já existem muitos latinos, outras nacionalidades de modo geral. O que acontece? A ética é levada muito a sério, porque eles conhecem o jeito americano de ser. Pois é. Já estamos chegando ao final do nosso programa de hoje. Luiz, então eu vou deixar a palavra aberta para as suas considerações finais. Já vou te fazer uma perguntinha. Como você tem duas agências lá fora, se um corretor brasileiro quiser fazer alguma parceria, como é que ele faz? Com você, por exemplo. Eu aberto a parcerias, tanto no Brasil como na Flórida, de um modo geral. Eu acho que o corretor que pensa diferente, pensa errado. Eu acho que juntos, corretores, somos mais fortes. É melhor do que dividir, do que não ter dividir. Basta entrar em contato comigo. Eu tenho Facebook. Não sei como vocês acham melhor. Eu sou conselheiro do Cresce. É fácil me achar. E a gente faz as parcerias que vocês acharem. Seu e-mail corre. Pode passar depois a gente legenda para ficar no filme. Queixixian, arroba mirante com dois tse e ponto com ponto br. Olha, quem quiser fazer contato com, tá aí. Então, deixa eu já agradecer. Vocês que nos acompanham nesta manhã, de sexta-feira, 11 de julho de 2014. Colegas de Barueri, Batataxe, Campinas, Caraguatatuba, Carapicuíba, Coelho, PN. O que é PN aqui que eu não entendi, hein? Cubatão, Franca, Guaratingo, Itáguarulhos, Hortolhano, Ilhéus, na Bahia. Ilhéus, na Bahia. Indaiatuba, Itápolis, Itatiba, Jaboticabau, Jacarei, Miami, na Flórida. Estados Unidos aqui, hein? Deve ser teu escritório lá, Luiz. Mungidas Cruz, Osasco, Otacílio, Costa e Santa Catarina. Paulínia, Piracicaba, Piracunuga, Praia Grande, Ribeirão, Preto, Santo, São José da Boa Vista. São José dos Campos, São Paulo. Muitos colegas de São Paulo, São Vicente de Sorocaba. Tabon da Serra, Taubaté, Ubatuba, Vitória do Espírito Santo. Luiz, obrigado por sua participação. Em nome do nosso presidente Viana, em nome de toda a diretoria, a tua presença na edição do Cresce Esclarece, desta noite, sexta-feira, 11 de julho. Luiz, obrigado mais uma vez e parabéns por ser vovô. Obrigado. Tenho mais tempo, Gilberto. Pode falar, por favor. Eu aconselho a todos os corretores. O imóvel em Miami ainda está muito barato. Na verdade, não é questão de perder o foco. O que acontece, você vai oferecer produtos que você não tem na sua carteira. Então, não deixe de oferecer aos seus clientes. Só para você ter uma ideia, se o Gilberto me permitir, um apartamento, para você imaginar, de 240 metros quadrados, não, 160 metros quadrados, custa em torno de 240 mil dólares. Você dá 80 mil dólares de entrada e financia 160, a prestação acredite, 800 dólares por mês. Apartamentos esses que muitos deles estão, inclusive, com renda. Então, são valores, 50% dos brasileiros, com índice de reajuste de financiamento a 4% ao ano. Não perca a oportunidade de ganhar dinheiro com imóveis em Miami. Abra a mente. O corretor de imóveis tem que ter a mente bem aberta. Parabéns e obrigado. Ok? Obrigado a todos que nos acompanham nesta semana de sexta-feira. Ok? Um bom final de semana para vocês. Bons negócios. E na próxima sexta-feira, vamos falar sobre o programa do Governo do Estado de São Paulo, chamado Casa Paulista. Você de outro estado, no seu estado tem algum programa? Então acompanha a TV Cresce. Espero você na próxima sexta. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau.